Olá meus amigos do Autos Revendas, meu nome é Elton, venha conferir algumas novidades aqui na loja Autosul Veículos, fica na Avenida Alchapombo 1133, em frente a Motonautica. Você que está sem CNH Score baixo e pensa financiar um carro 100%, esse lindo UP 2016 financia 100% para você, com parcelas que cabem no seu bolso. Aí na tela para você, esse lindo HB20 2013, completo, perícia aprovada 100%, apenas R$ 34.800 a vista. Você que procura um carro esportivo, esse lindo Golf 2014 TSI, completo, por apenas R$ 67.800 a vista. Aí na tela, esse lindo Sandero 2011, completo, por apenas R$ 24.800. Chegando mais um carro esportivo para você, esse lindo Golf Sportline, completo, ano 2010, por apenas R$ 35.800 a vista. Você que está procurando um carro para o aplicativo, esse lindo Palio 2016, completo, por apenas R$ 29.800 a vista. Você que procura um carro barato e completo, esse lindo Fox 2008, por apenas R$ 19.800 a vista. Mais um carro para você que está procurando trabalhar com o aplicativo, esse lindo Ford K 2016 1.5, completo, por apenas R$ 39.800 a vista. Você que procura um sedã de luxo, esse lindo Peugeot THP 1.6, completo, ano 2013, por apenas R$ 39.800 a vista. Você que está sem CNH, score baixa e pensa financiar um carro 100%, esse lindo Uno 2015, com parcelinhas que cabem no seu bolso. Você acabou de conferir algumas das nossas novidades, estamos atendendo no plantão, nesse sábado, até as 4 horas da tarde, pelo telefone WhatsApp. É o 45998218661. Obrigado. Obrigado.